Parece ser simples o manuseio da bomba no momento do abastecimento do veículo. Mas quem já ficou por alguns momentos perto dessa ação já sentiu o odor da composição química existente no combustível e até a mudança de temperatura próxima ao tanque. E um dos gases presentes é o benzeno. Apesar de ter aroma até certo ponto agradável, o benzeno, de forma líquida ou gasosa, pode contaminar o ser humano afetando a medula óssea e produção de sangue. Para orientar os profissionais que lidam com o abastecimento, está sendo realizada a campanha de prevenção da saúde dos frentistas. Conscientizar sobre os males que esse benzeno pode causar e como evitar. Como, por exemplo, depois do automático travar, pede aquele a mais para lotar. Isso tem que acabar porque ele libera muito benzeno. Aquela flanelinha que vai para todo canto e vai se contaminando e se excedendo de benzeno, que ele acaba usando na mão, que ele acaba usando no rosto até às vezes. Sempre está policiando esse tipo de contato mais íntimo, principalmente via ingestão. Então a gente é o trabalho em cima de 100% é difícil porque o contato é íntimo, principalmente pela respiração. Mas o quanto a gente puder estar minimizando esse contato, a gente vai estar trazendo melhorias para a saúde desse trabalhador. Além da distribuição de folhetos informativos, os agentes da vigilância sanitária estão afixando, próximo às bombas, materiais que informam sobre os objetivos da campanha e os cuidados permanentes para se evitar o contato com o benzeno. Os frentistas aprovaram a iniciativa, que ajuda na prevenção de doenças. Inclusive, pela CIPA, eles já dão uma atenção maior no manuseio. Bico, atendimento, principalmente moto, aquele inala mais vapor. O carro já nem tanto porque a boca é um pouco mais abaixo. Tem que ficar sempre atento. Com certeza. Cuidar da saúde. Isso é o mais importante. Obrigado.